Música Fala galera Aqui fala o PegaVosando aqui em mais um vídeo E esse vídeo é a nossa quarta parte do Minecraft Apocalipse E a gente parou Nessa casa que na verdade é a minha casa Agora que vocês estão vendo aqui Eu tinha um mapa que eu achei no finalzinho Do último episódio e com esse mapa Eu vou ter que achar a outra vila Porque a outra vila deve ter água E um dos nossos últimos objetivos é achar o que? É achar água É achar água e eu estou muito esperto Essa aqui é a minha casa pessoal Eu também queria dizer que estou um pouco resfriado Então a minha voz vai ser um pouco anasalada Eu acho, tomara que não esteja Essa fonte não deu em nada Ela é um poço sem fundo Olha a piada muito engraçada que eu fiz Eu também estou sozinho em casa na hora que eu estou gravando esse vídeo Ou seja, eu vou poder gritar Ou pelo menos ser um pouco mais animado nos vídeos Coisa que eu percebi que eu não era ultimamente E na verdade eu estou entrando nas casas que eu já entrei Eu sou um bobo Bom, aqui tem o banco que não me interessa muito Então eu vou deixar ele de lado E a gente... Olha, tem um roto inflador Nossa, estão distribuindo comida aqui na rua Quer dizer, na rua não, né? No fim do mundo É Já tem um esqueleto lá Peraí, esqueleto aqui Não, eu vou ter que matar esse esqueleto Porque ele está em uma casa de alguma outra pessoa Que essa pessoa acabou morrendo E bom, é mancada Por favor, retire-se da casa essa pessoa que morreu aí no atentado apocalipse Atentado apocalíptico Será que essa palavra existe? Atentado apocalíptico Responda nos comentários aí Eu quero saber se essa palavra existe Atentado apocalíptico Outra coisa também que eu quero falar, pessoal É pra vocês me seguirem no Twitter Quem aí tem Twitter Segue um monte de Youtubers Todos os Youtubers favoritos Pode seguir eu também lá Eu estou lá Eu converso com o pessoal o dia inteiro De vez em quando Eu até peço algumas ajudas Processar Minecraft O Herobar na Lenda Não é muito recorrente Então não vai lá chegar No Instagram Ou pegue Eu segui você no Twitter Quando você vai gravar Herobar na Lenda Posso participar? Eu peço de vez em quando Mais uma coisa que eu posso dizer pra vocês É que não Deixa eu só ver pra onde eu tenho que ir Porque eu não consigo falar E tentar saber Ao mesmo tempo É essa vira pra frente aqui, ó Que eu não fui ainda Então é ela que eu vou Bom, uma coisa que eu pedi No CSA Minecraft É que as pessoas passassem seus links No Minecraft original Que eu ia usar como skin Que eu ia ficar naquela ponte Lá Eu tentei pegar o máximo possível Que eu consegui Eu pedi isso Era muito tarde Mas muitas pessoas pediram Algumas pessoas pediram Na verdade disseram E era do seu Minecraft pirata Então Ficou com a skin do Steve, né? Mas foi legal Algumas pessoas Tiveram a skin Quem é muito observadora É uma pessoa que é muito observadora E que observa as coisas Vai ter visto Que algumas skins lá Eram suas Se você for muito sortudo, né? Porque É meio complicado Sua skin ficar lá Porque algumas pessoas Várias pessoas pediram, né? Não muitas, mas várias E Tá aqui na descrição do meu Tá aqui na descrição do vídeo O link pro meu Twitter Se você quiser Você me segue lá Que A gente conversa E bate um papo Lembrando também Que tem o Twitter do Mike Que tá aqui na descrição também E você pode também seguir ele Mas beleza A gente agora tem que ir pra A gente tem que ir pra Essa vila aqui Na verdade A gente tem que ir não Eu tô indo já E já tô chegando Já porque eu sou uma pessoa Muito rápida E tá bugando o mapa Que é uma coisa muito boa Olha só Tem cogumelo Falando em cogumelo Eu li nos comentários Sim pessoal Eu sou burro mesmo Eu acabei Depois que eu fui perceber Porque eu não sabia Dessa coisa da vaca Que você clicava aí Com a Com essa caneca Não sei Esse prato vazio E ela te dava cogumelo Eu não sabia disso Juro pra você Eu descobri isso Pelos comentários E sim Eu acabei perdendo A única fonte de alimento Do mundo Sem ninguém Big Law Então vamos Nossa Tem bastante carvão aqui Mas eu não preciso Pera aí Eu preciso Na verdade Não tem espaço pra carvão Onde será que eu botaria Isso aqui vai embora Não necessito disso Tenho dois empregos Então Vamos pegar esse carvão Agora quando você quer Pro carvão Você ganha XP Você ganha Acho que é um Uma Como que fala Eu não sei dizer Mas é só uma parte Daquela ali Que você ganha XP É um quadradinho Um retângulo Eu acho Não sei como Tem um nome pra isso Mas eu não sei Jogar muito jogo de RPG Então eu não sei Qual que é o nome Correto disso Mas eu já tenho aí nove Eu vou fazer alguma Algumas tochas Porque com certeza Vai aneticei Eu vou ficar com fome Com frio E eu vou morrer Porque eu sempre morro Mas eu vou ter meu spawn Naquela casa minha Olha lá Ainda tem cogumelo aqui E essa vila Tem que ter Coisa Ah eu acabei Pera aí Deixa eu dar uma olhada Nas casas Antes de olhar no poço Eu quero Eu quero ser uma Pessoa muito 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 Só tem pá Nesses baús Eu não gosto Nossa Por que ele bota pá Ai agora que eu lembrei Eu esqueci de olhar O negócio de De poção de itens Vocês disseram que lá Tinha algumas poções Lá dentro do Eu não sei o nome também Na verdade Na verdade Eu não sei o nome de nada Porque Eu vou dar a minha Sincera opinião Desde a Nessa versão do Minecraft Que adicionou Encantamento E poção Eu não sei nada de poção E também nem procuro muito saber Não porque eu não tenha gostado Muito da atualização Na verdade Eu não sei dizer o certo O porquê Que eu faço isso Mas Eu não sei fazer poção Eu não sei como que faz Poção A única coisa que eu sei fazer É coisa do encantamento Que é assim Você bota a espada lá Vê o CISP Pega ela Encanta ela Acabou o mundo E vambora Se não me engano Eu nem quero ter Nenhuma espada Porque o meu level Era um pouco baixo Mas beleza Essa casa aqui Parece a mais bonita De todas É a mansão É nela que eu vou morar Mas eu já tenho Na verdade Isso aqui é a prefeitura Olha aqui Eu já tenho Não Na verdade Isso aqui é uma exposição De quadro de arte Olha o parque é mesmo Nossa que lindo Chato Beleza Vamos lá então Olhar no nosso Último Poço Da vida Será que esse poço Vai ter comida Será que esse poço Não vai ter nada Será que esse poço Vai ter lava Porque o cara é troll Descubra Não Isso aqui não é Globo Repórter Cadê o poço Aqui o poço Vai vai 3, 2, 1 Não calma aí Vai Tem água Ai Tem água E eu não tenho Nossa Que feio Pra fazer música Que o Mark Zero Bota lá Em momentos tristes Nossa senhora Vou até embora daqui Mas a gente deixou água Pessoal Sabe o que isso quer dizer É Deixa Isso não quer dizer nada Quase Mas A gente conseguiu Achar água Isso quer dizer Que a gente não vai morrer mais A gente vai ter água Pra tomar Mesmo que o cara Do Minecraft Não tome água A gente vai ter água Pra tomar Porque Tá bom O cara pensa na verdade O que essa água Vai fazer na minha vida A água não vai influenciar Na vida de vocês Né João Como o João BR diz Isso não vai funcionar Na vida de vocês E a água também Não vai funcionar Na minha vida Mas eu peguei água De qualquer modo Agora eu vou fazer Uma fonte finita De água Que é impossível Porque só tem uma água Que agora que eu percebi Eu sou um trouxa O que eu posso fazer agora Bom Agora eu vou dar Um pequeno corte No vídeo Pra ir lá No site E ver quais são Meus outros objetivos Porque eu não sei Todo de cor Mas eu lembro Que os principais Eram esses Agora vamos ver Quais são Nossos próximos objetivos Então eu vou fazer Um pequeno corte aqui E já volto Bom pessoal Eu voltei aqui Eu dei uma lida Nas tasks Que no caso Em português seria Objetivos Que a gente deveria concluir E no geral A gente colocou Todos os objetivos Uma das coisas Que eu devia ter feito Era coletar Daqueles cogumelos Que eu vi 64 cogumelos Que é uma coisa Que tem bastante Para pelo mapa Mas eu não vou Me preocupar Tanto com isso Porque bom É muito chato A verdade é essa Porque tipo Já tem um monte Aqui Tá vendo Então eu consegui De 64 com facilidade Um dos objetivos Era achar Pera aí Deixa eu minimizar Eu vou dar uma Like Não sei como Like Mas ó Eu deveria achar As três vilas Do deserto Que era Sandstone Que era de sandstone Não é essa Uma é que era Na floresta Que eu achei E a flatlands village Que é essa aqui Eu tinha que achar Dirt Que eu não achei 64 de Daquela semente Lá Eu não achei Eu deveria ter achado 64 cogumelos Que dá a espalhar Pelo mapa inteiro Mas bom Isso não conta Porque é chato Eu deveria ter achado Cogumelos Eu achei Eu deveria ter achado A última Árvore sagrada Eu achei Eu deveria ter achado 64 saplings Eu não achei E eu deveria ter achado Água Que eu Achei Agora E eu deveria Achar o mapa Então Tipo Eu achei Que tá aqui o mapa Na minha mão Então Então Acabou Eu acho que acabou Nossa Tem um O fim do mundo Tá aqui Achei Dirt Peraí Como assim Eu olhei pra baixo E já achei Dirt Aqui Tá Eu achei Dirt Então Eu acho Que eu terminei O mapa Eu acabei Concluindo todos os objetivos Falto pegar 64 de sap Mas é muito chato Pra ele Deixa eu fazer uma coisa Que meu sonho É fazer isso Nossa Vai cair em cima de mim Caramba Quase que cai perto de mim Aqui Tá Eu sou bobo Eu gosto É a melhor A melhor sensação do mundo É você simplesmente Vim aqui Quebrar Tipo Isso É muito legal Cara Sem brincadeira Eu acho muito legal Mas de qualquer modo Eu Zerei o mapa É Eu zerei o mapa Então Caramba Mas o que que tá acontecendo Cara Eu não tô Meu computador tá travando Tipo tá normal Mas o mapa não Carrega na minha frente Tá noitecendo já Eu vou voltar pra aquela vila Que é a minha nova Peraí que eu me perdi Porque eu não tô Aqui É pra cá Beleza Eu vou voltar pra aquela vila Que é a minha nova casa E O episódio vai acabar por aqui Na verdade o episódio De uma série vai acabar por aqui Eu fiz todos os objetivos primários Eu Espero que vocês tenham gostado Dessa outra coisa Eu consegui 64 de sapling Eu acho que eu vou ter que explorar Muitas cavernas aleatórias Por aí Pra conseguir Algum baú no final dela Com tipo duas saplings Em outras E outras E outras Assim Sucessivamente Até eu conseguir 64 Ou seja Não vai ser uma coisa muito legal Eu não vou fazer isso Desculpa mesmo Mas Eu acho que essa série Foi bem válida Foi uma série bem legal Foi uma série diferente O mapa era bem diferente Eu gostei da ideia do mapa Que se você quiser jogar também O mapa vai estar aqui Na descrição do vídeo Você pode baixar ele E tentar achar esses outros objetivos Como 64 saplings 64 wheat Que eu acho que é Tipo aquela coisa Aquela coisa pra fazer pão Eu sempre esqueço o nome dele em português Sim E também tem que achar 64 cogumelos Na verdade Coletar no caso Você pode fazer isso Se você quiser Mas Eu já terminei a série Então muito obrigado Pra quem tava vendo essa série até agora Muito obrigado a você Que acompanha todos os episódios Eu vou procurar algum outro mapa Pra gravar uma outra série Um mapa legal Se vocês quiserem Vocês podem me responder nos comentários Então quem tá vendo esse vídeo até agora Você é uma pessoa especial Porque você viu um vídeo Tipo de 10 minutos E é legal isso Porque eu mal consigo ver Um vídeo de 20 minutos Mas beleza Se você tá vendo esse vídeo até aqui Ih cara O meu manicote travou Ih caramba Já tem gente Ih carai Se você tá vendo esse vídeo até agora Me responda Se vocês querem Nossa que susto Caraca Isso aqui é uma mensagem subliminar Calma aí Tem uma passagem secreta aqui Que eu sei Deixa eu ver Aqui Tá não tem Beleza Mas se você tá vendo esse vídeo até agora Diga nos comentários Se você quer um mapa com Custom Terrain Terrain Olha só que em inglês Custom Terrain Eu vou falar agora Que no caso é um mapa Que não é É um mapa que tem um terreno modificado Algumas dungeons E só É como se fosse um mapa Um survival normal Só que o mapa é mais bonito Como o Eldaria Ou diversos outros mapas famosos aí Ou vocês querem um mapa Espécie de Adventure Map Que é um mapa que você vai seguir Numa linha cronológica Que vai fazendo uma série de objetivos Lendo Lendo Tabelas Será que é tabelas Que se diz Ou se você quer Um survival map Que é um mapa parecido com esse Que mesmo tendo um terreno modificado Ele tem alguns objetivos Que você tem que concluir Que no caso são os objetivos Que eu tava fazendo Vocês me respondam Quais desses três tipos de mapa Vocês querem Beleza E não dê joinha no comentário Tipo se um cara comentar Survival map E você também concorda com ele Que é survival map Não dê joinha no comentário dele Responda com um comentário Pra eu contar E saber Qual ganhou Beleza E assim eu vou procurar um mapa legal Se você me segue no Twitter Eu vou dar umas sugestões Pô pessoal Se vocês acham esse mapa legal E vocês vão me responder Se vocês acham ou não Por isso que eu lembrei No começo do vídeo Que é bom me seguir no Twitter Beleza pessoal Então era isso Eu queria falar pra vocês Muito obrigado por ver Nessa série E até a próxima série Falou E até a próxima série Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho